Tama 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 É o Bujilista do Rap Game Aceleriane Tama 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 What He Do Tama Tama We Lost acelera acelera my nego Jake Bub-p remove Eu solo soito atrás do que meu Corro todos dias pa' fazer o Guitarr e na mesa não faltaдиou Eu to na estrada tipo um pneu Mama reza sem descanso Pede proteção do supremum Eu sou força, foco, verdadeiro e num troco Já não é bem que se é bloco, um bate fica louco Força, foco, verdadeiro e num troco Já não é bem que se é bloco, um bate fica louco Cara bem trancada, focado no meu rastro Pergunto, essas ruas reconhecem Não sou como esses putos que falam ou de rastro Mas bem lá no fundo só mentem Rebo sobre cenas que não tem, é tudo utopia, não convencem Meu padrinho tá no céu, luto pra ter o que é meu Com muitos cacosacos e não conseguem De janeiro a janeiro, não durmo uma nega, tô de olho na massa Porque se paro, a laifa aperta, o mundo para e o tempo passa Ter o suficiente não me basta, quero mais erros na minha conta, então vou a caça Vivo a vida como um verdadeiro rastla, homem que é homem, não depende, desenrasca Mas o reira critica, não ligo, pois tenho a benção da velha Orgulho, meu puto, amo a minha dama e só motivação por meus fellas Enquanto os pedinhos tão relaxadinhos, coçando as bolas no crib Estou dia e noite com a mão na massa, contribuindo para o pip Eu, só tô atrás do que é meu Corro todos os dias pra fazer o que tá de na mesa Não falta pideu Eu, tô na estrada tipo um pneu Mama reza sem descanso, pede proteção do supremo no seu Eu sou força, foco, verdadeiro num troco Já não é bem que ser bloco, bomba até ficar louco Força, foco, verdadeiro num troco Já não é bem que ser bloco, bomba até ficar louco Vim ao mundo pra vencer, é um fato Ainda por cima com gravata e tudo Se a vida me der algumas quedas, não maio Me torno mestre de judo São tantos planos em carteira, não há tempo a perder concertos anormais Que tem em mais ou quase trinta anos mas vivem à custa dos pais I'm a real and so penua, dei diretrizes num certo pirralho Que atingiu o spotlight e hoje em dia diz não quero saber desse gajo Cabeça erguida, não perco meu foco dando relevância a idiotas Talvez daria relevância se isso ajudasse a pagar as minhas contas Trabalho pra caraças porque o que almejo não virá sem esforço Só paro morrar só com cheque de um milhão de libras bem lá no bolso Põe a minha alma nisso, só faço rap porque tenho dom Já vocês como querem ter bass aproveitem que ele já saiu da bãozão Eu, só tô atrás do que é meu Corro todos os dias pra fazer guitarra e na mesa não falta pideu Eu, tô na estrada tipo um pneu Mama reza sem descanso, perdi proteção do supremo no céu E eu sou força, foco, verdadeiro e num troco Já não é bem que esse bloco Pumba te fica louco Força, foco, verdadeiro e num troco Já não é bem que esse bloco Pumba te fica louco Pumba te fica louco Pumba te fica louco Pumba te fica louco Pumba te fica louco